Há um amigo meu que há uns tempos atrás sintetizou isso muito bem, que um dos problemas neste país, não sei se lá fora, mas o que seja, generalizado do chamado mundo ocidental, não só ocidental, mas nos países que têm este problema com a digitalização e o acesso digitalizado à informação, é, as pessoas primeiro assumem uma posição e depois fomentam uma opinião em função daquela posição, e devia ser ao contrário, tu primeiro devias saber, aprender, conhecer e depois mediante isso estilu, isto tirar as conclusões, deviam ter aprendido em física ou química, que na ciência, e para tu obter resultados, tu fazes experiências, e depois de ter as experiências, tu tiras as conclusões, não tiras as conclusões e depois vais-te torpar as experiências em função das conclusões que queres tirar, e isso é uma das coisas, estás a ver a física ou química, se calhar se aprendesse a articular ideias na escola, percebiam exatamente isso, o perigo é esse, pá, não me interessa se eu sou mais de direita ou sou mais de esquerda, eu tenho de ver o que é que os outros andam a dizer, eu principalmente tenho de ver que críticas é que me andam a fazer, ou o que eu defendo, eu defendo que isto é amarelo, e aquele defende que devia ser azul, e eu defendo que devia ser amarelo, eu tenho de ver o que é que ele me está, porque se calhar ele tem razão e eu não, então eu tenho de aprender com as críticas, e eu tenho de aprender a refutar o que ele me está a dizer, e quando chega ao ponto de trocar ideias, ter um debate, até que um de nós diga assim, sim senhora, tu é que tens razão, só que pá, as pessoas são incapazes de fazer isso, incapazes, as pessoas acham que eu pôr em causa as tuas ideias, estou-te a atacar, e não te estou a atacar, eu só estou a fazer uma das coisas, ou estou a dizer que tu é que tens razão, e portanto eu devo assumir a tua posição, coisa que também é muito difícil as pessoas fazerem, assumir, parece que é uma molhação dizer, olha, afinal eu estava enganado, não é? Ou estou a fazer outra coisa, estou-te a provar que eu é que tenho razão, coisa que também é possível fazer que tu achas assim, que és um grande aconvencido, tu não és dono da razão, pá, da razão total, ninguém é, mas nisso se calhar sou, ou nisso se calhar tu és, e se calhar sobre isto ser amarelo ou azul, és tu que tens razão, sobre isto ser verde ou encarnado, sou eu que tenho razão. Obrigado. 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 Obrigado.